E aí DJ P? Vem me rasgar Vou te rasgar, vem me rasgar, vou te rasgar Vem me rasgar, vou te rasgar, vem me rasgar Eu sou a MC Tommy e agora vou mandar Vou mandar, vou mandar Vem me rasgar, vem me rasgar, vem me rasgar Vem me rasgar, vem me rasgar Vem com a piroca limpinha, vou fazer você gozar Vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar Vem cá, você tá limpinha, vem cá, você tá limpinha Vou fazer ela sangrar Eu sou a MC Tommy e agora vou mandar Vem me rasgar, vem me rasgar E aí DJ P? Vem me rasgar Vou te rasgar, vem me rasgar, vou te rasgar Vem me rasgar, vou te rasgar Vem me rasgar Eu sou a MC Tommy e agora vou mandar Vem me rasgar, vem me rasgar Vem me rasgar, vem me rasgar Vem com a piroca limpinha, vou fazer você gozar Vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar Vem cá, você tá limpinha, vou fazer ela sangrar Eu sou a MC Tommy e agora vou mandar Vem me rasgar, vem me rasgar